O rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, completa um ano amanhã. 259 corpos foram resgatados e 11 pessoas continuam desaparecidas. De lá pra cá, o governo federal intensificou a fiscalização e implementou novas normas para prevenir desastres e tornar o sistema mais seguro. O relógio marcava 12 horas e 28 minutos naquele 25 de janeiro de 2019. Três minutos depois, a vida de milhares de pessoas havia sido transformada. Nada mais seria como antes. O rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, cobriu de lama os sonhos para o ano novo. E levou a vida de 259 pessoas, deixando ainda 11 desaparecidas. Menos de 24 horas após o desastre, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a área afetada e determinou aos ministros de Estado que tomassem todas as providências necessárias. Durante 10 dias, eu acompanhei os trabalhos de resgate em Brumadinho e pude ver de perto o tamanho da destruição. A gente está em cima do que sobrou de uma casa. A gente observa que aqui tem uma geladeira, mais adiante uma caixa d'água. Dias após o rompimento da barragem, a Agência Nacional de Mineração publicou norma proibindo a construção ou alteamento de barragens de mineração no modelo amuntante, em que o dique inicial vai sendo elevado na forma de degraus, conforme vai aumentando o volume de rejeitos. O modelo era o adotado em Brumadinho. Em agosto de 2019, uma nova resolução determinou que todas as barragens amuntante existentes no país fossem eliminadas até 2027. A Agência Nacional de Mineração é a responsável por fiscalizar barragens com rejeitos de minérios. Logo após o desastre de Brumadinho, técnicos da agência começaram a vistoriar barragens pelo país. Em 2019, 274 foram checadas. Como resultado, foram expedidos 1.116 autos de infração. Além das barragens com restos de mineração, o país conta ainda com hidrelétricas, estruturas para irrigação, defesa contra inundação e até para recriação. São mais de 17 mil. 4.830 estão submetidas à Política Nacional de Segurança de Barragens, em vigor desde 2010, e que estabelece normas para diminuir a chance de acidentes. As barragens construídas para geração de energia são fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. No ano passado, 351 empreendimentos com grandes reservatórios e pessoas vivendo nas proximidades foram vistoriados presencialmente, em 21 estados e aqui no Distrito Federal. Já a Agência Nacional de Águas é responsável pela fiscalização de 204 reservatórios localizados em rios, em áreas de domínio da União. Desses, 114 estão submetidos à Política Nacional de Segurança de Barragens e 91 foram vistoriados em 2019. O planejamento de fiscalizações continua em 2020. E as investigações para descobrir os responsáveis pela tragédia de Brumadinho também. A liquefação hoje já está pacífico, foi ela que provocou o rompimento da barragem, a instabilidade, a pressão e o rompimento da estrutura. Agora, o que provocou a liquefação daqueles rejeitos minerais é o que a gente está buscando. Esse ano você vai ter uma maior previsibilidade e a gente também está aumentando a nossa transparência. Nós vamos botar relatórios sintéticos com fotos, para que qualquer cidadão consiga entender o que está se passando naquela barragem da sua redondeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL